Carro velho, problema novo, mas como a gente gosta de uma sofrência Você tá muito corajoso de ficar aí, viu, mano? Sem os cavaletes, viu? Vai, maluco! Crianças, não façam isso em casa, pelo amor de Deus, viu, mano? Mano, como uma coisinha tão simples pode te dar um problemão, né? Essas são as aventuras do entusiasta Mais uma vez, um gol andando de guche Infelizmente não é o queijinho hoje Porque o queijinho tá muito aparifado aí com as tantas particulares dele Então tá meio difícil dele atender a gente Mas aí a gente chamou outro parceiro aí Pra poder fazer esse serviço de levar o gol Pra não perder o costume Pra oficina Porque quem acompanhou a gente aí no último molete do mundo Que a gente vinha com o pessoal tomar café O Ribeirão Pires não tava engatando a marcha Só tava engatando a terceira e com muito sacrifício Então a gente ligou pro Portuga E o Portuga me informou que tem grande chance de ser o trambulador Que deu falta Como a gente tem molé esse domingo E aí a gente não podia deixar de acompanhar, né? Mas pra isso o golzão tem que tá Top O que tem que dizer o nosso parceiro Cleitinho Top, top, topzera Então tá indo pro Portuga pra poder arrumar esse detalhe O carro velho, problema novo Mas como a gente gosta de uma sofrência Se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário Que é muito importante pra gente E bora pra outros conteúdos gigantes Vocês não devem estar entendendo nada, né? Pô, o último rolê O carro tava de boa Ele não falou nada Na volta do rolê O carro começou a dar uns problemas Na verdade um dia antes Ele tinha dado um problema E o Portuga achava que era embreagem Eu não achei que era embreagem Porque tava engatando as marchas Tranquilo E além de engatar Tava saindo De primeira Terceira De boa Só que de primeira Tava dando uns trancos e nervoso E aí voltando do rolê Eu acabei nem gravando Porque, mano Se as aventuras vão acontecendo Você vai ficando nervoso E acaba nem gravando Então O que acontece Não gravei nada E o carro não engatou as marchas Só tava engatando a terceira E eu vim de terceira Até a minha garagem Eu não parei ele num prédio Porque tem uma rampa Saber que ele não ia subir Ia forçar demais o carro Então eu toquei ele direto Pra minha garagem E hoje é sexta-feira Nem que andar, né? É, turma Essa é a vida do lasanheiro, bebê A combosa também deu problema Correia folgou Não tá carregando A bateria Então veio A Kombi andando E o golzão de guicho Vocês devem estar se perguntando Outra coisa Tá precisando de transporte Comprou uma lasanha Lá perto do Paraguai Que nem eu Ou no Rio de Janeiro Qualquer outro lugar DSJ Transportes Chama a Dani Que ela leva Na verdade ela também faz Toda a caminhada de guincho Que você quiser O forte dela É pegar carro Lá da casa do Cachaprego E trazer pra você Com toda a segurança DSJ Transportes E aí Você que é o cabra Que tá mexendo aí? É O que que é? Bucha mesmo? O parafuzinho soltou Ficou pegando no varão Soltou Do que? O varão da marcha lá Tem um varãozinho Que se viu embaixo Então nem foi as buchas Não Ficou pegando aqui E acabou soltando Eu vou colocar um varãozinho Pra segurar ele Original tem um varão Ah entendi Você tá muito corajoso De ficar aí Viu mano Sem os cavaletes Viu Vai maluco Já tá no dente do leão É Já tá no dente do leão É Você tá maluco Não consigo nem ver isso aí Crianças Não faça isso em casa Pelo amor de Deus Viu mano Aí galera Uma coisinha simples Que deu uma puta De uma dor de cabeça Quase fez o prejuízo Ficar maior ainda Porque Só daqui Dali Hoje Foi 130 contas Se eu tivesse lá No ribeirão Ia ficar mais caro ainda É galera Aí ó Parafusinho danado Mano Ó Ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Rézinha Aí ó Tá de brincadeira Parafuso Aí Brincadeira Mano Olha aí galera Como estamos De golzão Cara O que que era Literalmente O parafuso Da repimboca Da parafuseta Mano Como uma coisinha Tão simples Pode te dar um problemão Né Você tá longe E não tem como Você arrumar Sem levantar O carro Não Mano Lembra que eu tinha falado Para vocês Em um vídeo aí Da temperatura Do carro Então Então eu tô usando A bomba d'água Com a hélice De ferro E Olha aí Como ela vem abaixando Importante O português O português Falou que era normal Mano Falou que era normal Se a temperatura dele Chegar a 95 Tá Ó Agora vem caindo Agora o bagulho cai Vai parar lá no 89 Tá caindo Olha lá Falei que ia chegar no 89 Só não tô gostando Dessa aceleração dele Tá muito acelerado E eu esqueci de falar Isso com o Portuga Isso aí vai ficar Com outro vídeo Graças a Deus Foi uma coisa simples E o golzão Tá pronto Conto pro rolê Domingão É isso aí Essas são as aventuras Do entusiasta Turbolike Comenta Compartilha Se inscreve E bora Pra outro conteúdo Gigante Play